Tenho o primeiro canal parceiro do YouTube no Piauí. Curto Facebook, Twitter, Instagram e adivinha onde eu revelo as minhas fotos? A Jetfoto agora é parceira da Kodak, a maior reveladora do mundo. Equipamentos ultramodernos, qualidade, agilidade, presentes especiais e diferenciados. Produtos incríveis e que vão fazer o maior sucesso. Registre suas fotos, revele a sua vida. Venha para a Jetfoto.